Ela é vazio de hoje na Dominoor, ela vai ser criada por, também a avança dela, né, vai ser por Nino Mutants, né, é, edição 98, né, de veio de 91, já ela vai ser depois da X-Force, né, de março, edição 8 de março, ela vai ser criada por Fabián Cieza e Rappi Laiford, né, é, o nome dela é Linha Tuma, mas ela vai ser criada por uma santa que é a santa, você quer virar detinado, ó, que o sol da arma perfeita foi que a única cobaia, a sobreviver o poder de sorte foi cruzado o fracasso do objetivo do objeto, sua mãe biológica, a adiós do projeto, o nosso ocupado, o Cupidolfo, do Xander, a igreja do sagrado com a ação de Chicago, dominou a igreja, deixou a igreja, se não, na cenária, um dos seus primeiros trabalhos foi, então, a apreciação de Eico, é, de aborto, controlado, dominou a igreja, derrubou, e, normalmente, deu o cidadão que controlava, o Cupidolfo, então, foi designado por desejo atuar a dor e não voltou a dormir o Duma, cuja capacidade já analitou a barra veigoso, nem mais, porque o governo deixou ela vir vagar, de alguma forma, o Duma e o Duma se apaixonaram e quiser casar, devido ao amor de Duma, que ele foi no ente, ela chamou o Duma e ele chamou o Duma depois da Pactis, e o Duma disse para abasão das instalações dos membros da imã, como eu acredito que a Duma não havia sido morta, com a Duma, a terra ação, depois da naelha vai ser, a ajudada a mencionar a 6-Pack, aqui, o que você tem aqui? Ah, o que você tem aqui? Relax, faça, não. Se está aqui. Martilha, Martilha Ah, já é lavadinha Tô, vamos ver ela Tem aqui Também a loja da Presidão Mães de Viagem do Table Cable Cable Né, sumiu Mães de Dimensões do Budinho aí Foi o computador, ensinou em duas Pessoas, né, precisava de isso O caminho, um ataque da base da ilha Contou o conflito, né, participou o conflito É, lá Aquela que se tornou no Guaia Depois que eu dou o Black Cable Se tornou o líder da base da base, repitou Uma coisa que se tornou Um, um, de somado Copicato Se passou, mas é o melhor, é isso, eu tô com o seu líder E, né, acabou de lançar com o equipe Enquanto dominava Não, não, vomitantes É É, enquanto isso A verdadeira do melhor é a verdadeira do Budanete Eu sou o melhor do Todner Não, não por aí É, além de Deus, né É É, é Éoporção Kevin É o melhor do asshole Ele tem guilt e aí vai vir ao banco contra a X-Force, ele escavou do helicóptero, superviou uma queda do helicóptero do avião e no mar, ele vai juntar a X-Force, aí vai ter o Bastion, né, ela vai ver se é uma, né, eu vou fazer a nossa força de debação, de maneira que eu vou botar a X-Force. E aí, depois eu não lembro, isso tá... a comparação X, depois ela vai, eu vou fazer o que é mulher de puta, depois ela vai ter, depois ela vai ter, depois ela vai ter a força X, eu não tenho ideia, ela vai ter meio que ter rei Gênesis, né, que o Red Hulk vai dizer que a magra vai morrer, né, rei Gênesis, eu vou fazer o X-Men, o novo Marvel, eu tenho a morte do Lens of X, eu vou usar a nova da X-Force, mas eu tenho que criar que ser uma, por exemplo, arma X, uma nova que me desenhou longa, tá, então... Então é desse, então... Então essa galera poderia dizer melhor que ela vai ter, ele possui uma companhia da internet cinética, subconsciente, reflexo e atividade, piborados, mas sem artes marciais e retinador. Então é o Domingo, ela vai ser o X-Men da multissíries, e o Veneno de X-Men, e ela, nessa posição, ela faz parte da Emona de Mutantes. Já no filme, eu tenho um irmão de Tive, lá do Antipo 2, do Zesi, Bets, UFO, Marvel Ultimate Marvel, S Episode 3, Marvel Heroes, Marvel vs I Noirs, Marvel vs Justice of the Champions, Marvel vs Clash, Marvel vs Clash, Marvel vs patriarch, Ela foi lançada na Wave dos filmes da Fox né, que ela foi lançada recentemente né, mais 2020 né, na coleção Marvel, né, o personagem era da Fox e 2019 também, foi lançada uma versão né, dos quadrinhos E claro, eu dei uma versão de Fox também, mais recentemente E aí deixa o like tá E aí O próximo vídeo vai ser outro mutante também tá E aí Tem demanda de mutantes tá E aí Semana, tê vê E aí, se diz o seu nome E aí 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 E aí